Tia Graça aqui para mais uma aula de arte. Tia Graça vai ensinar vocês a fazer uma árvore, que é um porta-lápis, tá certo? Para vocês colocarem na mesinha de vocês, certo? Então vamos lá, vamos precisar, ó, rolinho de papel higiênico, um fundo de garrafa pet verde, vamos precisar de papel, ó, pode ser branco, tia, pode, porque você vai pintar o troncozinho, ó, de marrom, tá certo? E vai desenhar as flores, pronto. Tia Graça já adiantou um bocado aqui, primeiro você vai fazer o quê? Vai pegar a sua folha e vai desenhar, ó, desenhar um tronco, certo? Pronto, assim, ó, mamãe, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Agora dá a altura do rolinho de papel higiênico, que não pode aparecer, tá bom? Pronto, tia Graça já cortou o dela aqui, ó, tá vendo? Vai adiantar, porque senão vai demorar muito. Aí o que é que eu vou fazer? Vocês vão pegar isso aqui e vocês vão pegar um pedaço da folha que vocês pintaram, ou se vocês pegarem folha de papel marrom feito que a Graça pegou, vai enrolar o papel higiênico, tá vendo? Vai enrolar ele assim, certo? Como? Com cola. Tia Graça vai botar essa daqui que é mais rápido, tá certo? Pra ser mais rápido e não demorar muito, porque essa arte demora, meu amor, muito mesmo. Pronto, olha aqui. Aí você vai enrolar o rolinho de papel higiênico, tá vendo? Aí depois você vai pegar o tronco que você riscou e que pintou e vai colar aqui, ó, na frente, tá vendo? Ou o lado maior ou o lado menor. Você coloca o lado maior se a tampinha, ó, que vocês cortaram, certo? For a grande. Mas se for a pequenininha, tá vendo? Aí você só é virar o lado, ó. Porque se você colocar a grande aqui no pequeno, não vai prestar, não, tá? Pronto. Então você vai colar aqui no meio. No meio. Pronto. Pronto. Eu vou fazer com a branca, tá certo? Olha aí, que a Graça já colou, ó. Já ficou em pé. Aí vocês vão cortar o fundo dela, certo? Do mesmo jeito que cortaram aqui. Você vai riscar o círculo e vai colar aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Colar um pedacinho assim, ó. Pronto, Tia Graça. Vai colar, ó. É só colocar. Vocês podem usar a cola de vocês. Tia Graça tá usando essa, porque é mais rápido. E vocês não podem usar essa, tá bom? Pronto. Só se a mamãe tiver junto e ajudar. Olha aí, já coloquei o fundo, tá vendo? Pronto. Olha aí. Porque quando você coloca o lápis, ele não vai cair, ó. Presta atenção, tá vendo? Ele não vai cair. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o fundo da garrafa e vai colocar ele aqui, ó. Vai colar ele aqui. Dessa forma assim, tá certo? Então você vai colar assim. Que a garrafa também é rapidamente essa cola que é mais rápido. Porque a outra demora pra secar. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Opa. Solta um pouquinho. Ela vai ficar do jeitinho que tá aqui, ó. Tá vendo? É porque a cola também tá mole, ó. Deixa eu segurar aqui em cima. Tá vendo como ficou? Pronto. Aí você vai pegar... Deixa eu botar aqui. Fica mais fácil pra vocês verem, né? Porque tá mole ainda. Não. Vai ficar feito essa aqui que a tia fez. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ou o papel colorido ou o ofício e vai desenhar a florzinha. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. A tia Graça já ensinou isso nessa aula pra vocês, ó. Tá vendo? Uma florzinha. E vai recortar ela. A tia Graça já recortou um monte aqui, ó. Vermelhinha, tá vendo? Deixa eu botar na mãozinha pra vocês verem, ó. Tá vendo? São cinco florzinhas pequenininhas. Certo? Então, aí a tia eu coloco como? Assim, ó. O pé de tia colocou cada coisinha dessa, ó. Pitoquinho desse da garrafa, você vai colocar. Vê? A tia Graça vai colocar aqui. É rápido. Pronto. Para terminar a nossa arte. Olha aqui. Aí vocês vão colando, ó. Coloca uma. Duas. Três. Ó. Quatro. E a Graça cortou cinco, mas são seis. Mas tem nada não. Tá vendo como fica? Vai ficar do mesmo jeito. E esses desenhos aqui, que tem na árvore que tia colocou, vocês fazem com a canetinha que vocês, que a Graça colocou lá. E trocou a canetinha. Aí vocês fazem assim, ó. Tá vendo? Pronto. Os risquinhos, que é pra dar a impressão da árvore. Pronto, meus amores. A nossa arte está pronta. Uma árvore. Prestem atenção. Amem a natureza. E cuidado com a árvore, porque a gente precisa dela. Ela é tão especial que tem um dia só dela. Um beijão. E até a nossa próxima aula. Tchau.